. 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 Seis, nove, nove, sete! Um nove, o Ronaldo Padilha! Quatro, nove, quequem! Tempo, sete, um, sete, um, Ronaldo Padilha! Entrou, sete, um, sete, um, quatro, nove, 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 nove! Mais novo que tá aqui, ó! Esse é o piloto mais novo na verdade! É, esse é o piloto mais novo na verdade! Pedro, ta nervoso, soca o pé Pedro, vai na acelera tudo, faz igual seu pai não, pai ele não gostaria de levar pra nada né, tira o pé no passatinho Opa, teve problemas Tri parouro Seis 469 Ambos queimaram a bagada, Batilha foi 2-0, Tadinho, 2-1, 2-1, 5-0, Tadinho, 5-4, 7-2-0. 5-0, o Junão, 5-4, o Antônio, 7-344, o Junão. 5-0, o Junão, 5-0, a pista, 5-3, na esquerda, 5-4, na direta, 8-609. 2-0, 2-0, trote, 5-0, trote, 5-3, Rodrigo, 7-365, Cristiano, trote. 5-0, o Junão, 6-0, o Junão, 6-0, de 4-9, e vem o 7-500, em 2-0, dos 201. 7-1, o Junão, 7-8, o Fabricio 8-4, ... ... ... ... ... ... ... 2, 3, 4, 2, 3, 4, 1 tiro para o negócio do Pernambuco! 5! 2, 3, 4, 1 tiro para o negócio do Pernambuco! 40, 60... Fiz preso 7 718! Per wordenho. 5! 5! 5! 1! 5! 1! Aplausos 1, 2, 2, 1, 9, soltou o trote, 4, 1, 9, 7, 1, 5, 5, o trote! ... O nosso nome do Beno 67, vinte e dois derrubos no primeiro marcelo, seguindo cuidando, o último bom, porque não é bom. Nós superamos o melhor educação. Roda 1, vamos continuar com dois derrubos, sessenta pés, a parcela, a corrente alta, dois, cinco, dois, sete, sete cento e quarenta e três. Olha o bonito, cinco, cinco, fazem o que o ar, ganhou, lá na chama-se, omta é bom, filho. Abre, sete cento e quarenta e seis cento e dois. E um, dois... Um, dois, três... Um, nove! Você está passando, você está passando, você está passando, pelo menos aí, mexe! Oito, quatro, cê dois, brigaram e tem um? Boa! Ah! 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.